A polícia foi até a casa depois de um chamado de moradores do Jardim Itatiaia, um bairro humilde de Campinas, no interior paulista. Segundo a denúncia, um menino de 11 anos era mantido acorrentado dentro de um tambor de metal. Quando os policiais chegaram, só dava para ver os olhos da criança através de um buraco de tijolo. Com autorização de uma das moradoras, que é filha da madrasta do garoto, os agentes entraram na casa. Eles encontraram o garotinho acorrentado a um tambor, debaixo de um calor de mais de 30 graus. Está com fome? Em uma condição assustadora. Você tomou água hoje? Aos poucos, os policiais libertaram o menino. O garoto estava subnutrido, com aproximadamente 25 quilos. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia militar até o local. Ao entrarem na casa, até mesmo os policiais ficaram impressionados com a situação do menino. O sargento Jason, que tem 22 anos de polícia, disse que em todo esse tempo nunca viu uma cena assim. Realmente, é uma coisa que eu só tinha visto em filme. Por mais que a gente tenha um treinamento para lidar com as emoções e convive com situações extremas no dia a dia, é uma coisa que mexeu com o sentimento de todo mundo. Ele falou que fazia três dias que ele estava sem comer naquela situação. E às vezes dava um casca de banana para ele. De acordo com a polícia, a criança mora com o pai, a madrasta e a filha dela. Os três foram presos em flagrante. Apesar de tudo que o pai fazia, ele ainda pediu para não fazer nada com o pai dele, que ele amava o pai. Agora, o conselho tutelar determinou que o garoto fique sob tutela de uma tia. É ela que está com ele neste hospital, onde ele foi internado e vai passar por uma série de exames.